Good After no terceiro ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês foram de férias? Descansaram bastante? Brincaram muito? Agora chegou a hora de a gente retomar nossas aulas, né? Então, hoje nós vamos entrar na Unit 6, Transportation, page 64, ok? Página 64, Meios de Transporte, tá? Pronto, mandando um áudio no grupo de vocês, tá? E vocês vão ouvir para fazer o listing, né? Treinar a fala e depois fazer os exercícios, ok? Então, nós temos nessa página, Transportation, Car, Chip, Track, Train, Airplane, Subway, ok? Então, nós temos aqui alguns meios de transporte, carro, caminhão, avião, metrô e o trem, ok? Então, carro, navio, nós temos o navio aqui no fundo, opa, tá fora, navio, ok? Caminhão, avião, trem e o metrô, ok, pessoal? Então, depois vocês vão fazer, vão tirar, vão circular a alternativa correta, tem dois nomes aqui de meios de transporte, vocês vão circular a alternativa correta, da página 65, vão destacar as figurinhas lá no final do livro e colar no meio de transporte correto, ok? Sei que vocês fazem tranquilos, né? E aqui completar a cruzadinha aqui, ó, o nome do meio de transporte, tem uma letrinha de cada meio de transporte, vocês vão completar aqui com a palavrinha toda do meio de transporte, ok, pessoal? E a última página, aqui está perguntando, ó, What is this? This is a... Aí você vai escrever só o nome do meio de transporte, ok? Então, está perguntando o que é isso? Isso é... Aí você vai escrever o nome do meio de transporte aqui, tá bom? Então, Unit 6 hoje, Transportation, tá? A Pro está mandando o áudio para vocês treinarem o listing. Quando a Pro mandar o áudio, vocês ouçam junto com o livro e vão repetindo as palavrinhas, tá bom? Para a gente treinar a fala, tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje é essa, um bom trabalho para vocês, e mais tarde eu aguardo o print, tá? A fotinha da tarefa de vocês, tá bom? A Pro está com muitas saudades, tá? Mas estamos aqui juntinhos, ok? Beijo a todos. Kisses, kisses. Bye, bye.